Monster Hunter Wilds está recebendo todos os dias um gameplay que mostra um overview geral de cada uma das suas classes de armas. A gente já cobriu aqui a Great Sword, também as mecânicas básicas do jogo, e hoje vamos estar analisando aí o fuzil arco pesado e a Insect Glaive. Então se você quer saber as principais novidades dessa arma, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos começar com o fuzil arco pesado. Uma arma de longo alcance que dispara projéteis a distância. Consume energia no modo de ignição para disparar munição especial. A energia se regenera com o tempo e também quando você acerta disparos. Além da função de autobloqueio, você também pode bloquear ataques manualmente. Use o modo de foco para mirar os ferimentos e pontos fracos de um monstro. Então vamos lá. Para os iniciantes, o fuzil arco pesado é uma arma que pode trabalhar tanto na curta, média ou longa distância. Vai depender do tipo de munição que você está utilizando. Ok? E como o nome já diz, fuzil arco pesado é porque existe também o fuzil arco leve. A diferença é que o fuzil arco pesado tem pentes maiores, ou seja, você consegue ter mais munição para atirar, só que isso é compensado com o tamanho dele e com o seu peso. E a sua mobilidade também é menor, é reduzida. Ok? Só que eles comentaram, só que os devs comentaram nas entrevistas da Summer Game Fest, que haveria um grande retrabalho aí no fuzil arco pesado e no fuzil arco leve, que a gente vai começar a detalhar agora nas novidades que foram mostradas. O início do gameplay basicamente mostra que essa arma pode atirar à distância. Você pode ver também que está tendo um pequeno recuo, né? Dependendo ali do tiro. Essa arma é customizada e ela tem uma série de estatísticas. Isso é para cada arma que você faz no ferreiro, tá? Dependendo do tipo do tiro, você pode ter um recuo ou não na arma, tá? Então é só uma demonstração de que ela atira à distância. E aqui temos mais uma novidade, que é chamado de modo de ignição. No modo de ignição, você troca o modo do tiro do fuzil arco pesado e começa a atirar feito um rambo. E tem uma outra novidade aqui também, que são essas três munições especiais aqui, esses três cartuchos especiais. Você só tinha esses tipos de cartuchos aqui no fuzil arco leve e agora também tem no fuzil arco pesado, tá? Então vamos dar uma olhada, ó. Se liga, ele equipou, entrou no modo de ignição, Começa a atirar, gastar a barra de energia. Agora com uma velocidade menor, Ó, entrou no modo de ignição, Começou a gastar toda a sua energia ali, atirando, certo? Quando acabar, ele não vai poder ficar mais nesse modo e vai voltar para as munições normais, beleza? Uma grande diferença que vemos aqui é a velocidade que você tem agora para trocar para uma munição especial. Lá no Monster Hunter World, quando você entrava naquele modo rambo, demorava um tempão, que viabilizava um pouco essa troca, né? Para alguns speedrunners da vida, por exemplo. Aqui é muito mais rápido, ele já encaixa e já começa a atirar, o que vai mudar muito a dinâmica da arma. Se liga, ó, equipou ali, tá vendo? Já está no modo de ignição. Vou voltar aqui novamente de tão rápido que é. É, equipou, já está no modo de ignição. Então isso aqui muda muito, tá? Outra mudança que vocês vão reparar é que antes a gente tinha que esperar um cooldown, um tempo até voltar o modo de ignição. Ou seja, até você ter uma barra de energia suficiente para você mudar para o modo de ignição e ficar atirando ali aquela munição especial. Agora, não depende apenas de tempo, depende da sua agressividade. Você vê que ele volta para o modo normal de munição e à medida que ele ataca o monstro, essa barra de energia vai subindo. Isso aqui é uma novidade, ou seja, não depende mais apenas do tempo. Então, o jogo vai te beneficiar por ser agressivo. Observe, a barra subindo à medida que ele atira, tá vendo? Então, isso aqui é uma mudança de dinâmica que eu tenho certeza que os artilheiros aí, né, galera que é gunner, vai amar. E aqui, a gente vê ele atirando com as munições normais, porque, né, tem aquela barra de energia que você tem que ficar administrando. Quando você está nas munições normais, que tem ali vários tipos de munição, a gente não sabe quais ainda, aqui nesse vídeo até dá para ver algumas, tá? Você vê aqui o tamanho do pente, tá? Cada um desses aqui. É uma munição que você usa. E aqui temos outra novidade. Fuzil arco pesado agora ganhou tiro rápido, que antes era exclusivo do fuzil arco leve. O que isso significa? Quando você gasta uma munição, você dá três tiros. Se liga no barulho. Você vai gastar um pente, mas vai ouvir o som de três. Viu? Isso é o tiro rápido. Fica aquela dúvida. Se eles trouxeram o tiro rápido aqui para o fuzil arco pesado, eles vão ter que retrabalhar muito bem o fuzil arco leve para a arma continuar valendo a pena. Então, fica a curiosidade aqui, né, para o trailer dela para ver as principais novidades que vão rolar. Logo em seguida, a Capcom mostrou a mecânica de guarda automática. Se liga só, se você não está atirando e o monstro desfere um ataque, você bloqueia automaticamente, tá? Isso aqui nos faz pensar, né, se a arma ainda vai ter modificadores. Para quem não conhece, os fuzil arcos, eles têm modificadores que você pode colocar no ferreiro. Então, antes você colocava ali um escudo e aí colocando o modificador de escudo, a sua arma ganhava ali o autoguarde, tá? Agora fica a dúvida se isso aqui vai ser padrão ou se ainda vai existir as modificações, tá? Mas ela vai ter o autoguarde ali se você colocar. E também diz aqui que você vai ter uma forma de bloquear os ataques manualmente. Quando você quiser, né, você vai entrar em um modo de defesa e bloquear, não somente dependendo da guarda automática, tá? Um movimento novo aqui interessante é que depois desse bloqueio, você vê o personagem fazendo um recuo para trás e ao mesmo tempo já reposicionando e recarregando a munição. Se liga. Ó, faz o recuo para trás e já recarregou. Muito legal, né? Esse movimento é novo e parece que vai fazer parte também da mecânica ali de autobloqueio. Em seguida, temos a demonstração do modo foco, onde você vai focar ali nas feridas e nos pontos fracos. Deixa eu mostrar na velocidade normal primeiro, ó. Ele faz um rolamento, entra no modo foco, atira uma das munições especiais ali no ponto fraco, na cabeça, tá vendo? E aí gastou um daqueles cartuchinhos de munição especial. Em seguida, parece ser o Focus Strike aqui do fuzil arco pesado. Repara que ele vai mudar toda a postura dele, é como se ele tivesse o modo foco. Muda a postura e dá um Focus Strike com um golpe explosivo, ó. Muito maneiro, porque joga o bicho para longe. E agora nós vemos um tiro perfurante rápido. Você vai ver que ele dá um tiro e ele vai perfurando o corpo do monstro, mas mostra isso de forma muito rápida. Ó. E por fim, temos a animação daquele ataque defensivo no modo foco. Cada arma tem um, né? No caso da Great Sword, é aquele movimento que segura. Aqui ele coloca o fuzil arco dentro da boca do monstro, tá? Se liga. E dá uma explosão. E aí encerra. Basicamente, esse é o modo defensivo, né? Da arma no modo foco. Agora a gente vai para a Insect Glaive. Uma arma leve que você impõe enquanto controla uma criatura chamada Quincep. Ganhe poderosos aprimoramentos ao colher extratos dos monstros. Salte para executar ataques aéreos. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um monstro. Para você que é novo em Monster Hunter, a Insect Glaive tem um conceito bem diferente e muito interessante. É uma arma em que o caçador trabalha em conjunto com um inseto chamado de Kinseto. Esse Kinseto fica ali no braço. Ele vai te ajudar no decorrer da batalha. Vocês vão coletar extratos do monstro. Ele vai trazer buffs para o caçador, tá? E vai mudar a sua forma de jogar. Vai ficar mais claro à medida que você conferir o gameplay. É uma arma que funciona muito bem tanto com o pé no chão quanto com ataques acrobáticos aéreos. Aqui você pode ver o Kinseto. Na versão final do jogo você vai ter vários tipos de Kinsetos e cada um deles ali vai ter suas vantagens e desvantagens, tá? A primeira mudança que a gente pode ver é na interface. Temos aqui três slots. Cada um desses slots são os extratos que o caçador vai coletar durante a batalha. aqui temos a estamina do Kinseto conforme ele vai lutando ou coletando extratos ele vai gastando a estamina dele e quando acaba ele retorna para o braço do caçador. E aqui temos dois slots no Kinseto significando que ele pode coletar até dois extratos de uma vez, né? O que é excelente. Vamos dar uma olhadinha no fluxo da arma e aí eu volto detalhando para vocês. Ó, então coletou ali o extrato vermelho na cabeça do monstro depois coletou o amarelo presta atenção ali na barrinha de estamina que vai reduzindo e coletou o branco. Na versão final do jogo cada um desses extratos aqui vai dar um buff diferente para o caçador. Geralmente o vermelho dá algo relacionado ao ataque e a potência dos ataques o branco relacionado a mobilidade e a velocidade dos movimentos do caçador o amarelo relacionado a defesa e algumas coisas que podem beneficiar também habilidades extras passivas, tá? Então aqui a gente tem que observar o seguinte já tem algumas melhorias em como a coleta funciona. Olha só antes não tinha esse indicador aqui da cor do extrato que você vai pegar naquela parte do corpo do monstro. Cada parte do corpo traz um extrato diferente. então agora a interface gráfica já te dá um indicativo para jogar na cabeça você vai trazer um extrato vermelho que é show de bola, tá? Então ele jogou ali extraiu voltou para o caçador e você vê que ele também extraiu ali ele extraiu jogando o quinseto e ele mostra aqui também extraindo de outra forma tá vendo que ele entrou no modo foco tá vendo a retículazinha aqui agora ele já tá no modo foco no modo foco da insect glaive você bate e extrai agora também ao mesmo tempo bateu encostou na cabeça dele já extraiu o vermelho depois mostra continuando tá no modo foco ainda a mira tá lá bateu na perna extraiu o amarelo bateu no meio do corpo ali eu não sei se foi na pata da frente já extraiu o branco tá vendo então o modo foco agora da insect glaive quando você disfere automaticamente o quinseto já vai naquela parte junto ataca junto com você no modo foco tá e coleta o estado daquela parte o que vai mudar bastante a questão da dinâmica de coleta dos extratos que é um ponto que a insect glaive né tem ali de diferente com outras armas que as vezes você perdi um tempinho procurando ali jogando o quinseto pra buscar e trazer isso aqui vai mudar a dinâmica da arma tá bem interessante e aqui já vai mostrar um pouquinho das mecânicas de combate né ó bateu vertical foi pra horizontal continuou e deu uma lapada no final né que é bem bacana tá vendo ó começou no vertical foi pro horizontal só que o cara errou os movimentos continuou horizontal e terminou com esse golpe aqui mais forte no finalzinho ó só que o cara errou né o cara que demonstrou a capa poderia ter mostrado o golpe pegando agora tá mostrando um movimento acrobático então tá dando um salto e se grudou na cabeça do monstro isso aqui parece um movimento que a gente já tinha lá no iceborne só que esse movimento do iceborne veio com a prendedora que era uma mecânica lá da expansão iceborne aparentemente essa mecânica se manteve aqui apesar da prendedora não estar disponível né você tem ela aqui na insectglave ainda porque ele grudou ali na cabeça e provavelmente ele pode daquele ponto dar algum ataque que vira né a cabeça aquele ponto que ele vai grudar no corpo do monstro que seria uma mecânica aí que eu tô supondo que pode ser exclusiva da insectglave já que ela tem toda essa mobilidade seria um diferencial dela né uma arma boa pra abrir pontos de ferida estratégicos no corpo do monstro aqui vocês veem que ele entrou de novo no modo foco e aparentemente vai dar um golpe que é o focus strike aqui da insectglave tá se liga ele dá uma estocada dá um salto mortal pra trás e joga o quinseto com um impacto logo em seguida eu achei muito maneiro bonito além de reposicionar né muito estiloso esse movimento ó vamos ver novamente deu uma estocada pulou saltou só que infelizmente o cara erra o movimento também né pessoal deve ser muito legal quando o quinseto bater com tudo ali tem alguns quinsetos que são muito fortes podem até nocautear o monstro tá vamos ver ele agora um pouco mais lento ó deu a estocada salto mortal pra trás jogou o quinseto meio que errou né e aí vem esse próximo movimento aqui que ficou muito maneiro galera esse aqui vou até diminuir a velocidade pra vocês verem eu não sei se ele é um movimento que a gente vai usar só durante a montaria ó mas ele enfia a insectglave no monstro e fica girando ali tá vendo dando um ataque perfurante cara será que isso aqui vai ser um finalizador de montaria né você monta no monstro dá alguns ataques e dá um ataque finalizador que eles comentaram nas entrevistas né que teriam diferentes ações de montaria e algumas finalizações de montaria fiquei nessa dúvida ou se ele é um ataque ali também diferenciado né perfurante da glaive ficou muito maneiro isso aqui tá aí novamente ó muito massa cara muito massa e logo após esse movimento a gente vê também uma outra pirueta que dá um golpe de impacto muito forte no final dá uma olhada ó girou pá golpe de impacto na cabeça um pouquinho mais lento bateu e finalizou ok gente vê um outro movimento aéreo da glaive você tá ali naquele modo né fazendo algumas acrobracias você tá ali em cima da cabeça do monstro você usa o golpe que vai dar um perfurante de cima pra baixo se pegar na cabeça do monstro destrói cara muito bom ó pegou bateu e ainda finaliza tá vendo bateu no chão você finaliza com golpes horizontais tá e o último golpe que pega assim se pegar com força cara geralmente dá nocaute no monstro tá ó tá vendo que o monstro sente né e aí eles finalizam aí a insect glaive pessoal então essa foi a nossa análise prévia dos novos movimentos do fuzil arco pesado e da insect glaive espero que vocês tenham gostado se curtiu não esquece de deixar o likezinho aí tem o botão raipar aqui do youtube também pessoal se puderem ajudar vamos ajudar aí a comunidade monster hunter a chegar a mais pessoas esse jogo vai ser explosivo e deixa aí nos comentários o que vocês mais gostaram dessas armas não deixem de assistir o meu último vídeo também que eu falei aí do espadão das mecânicas básicas e do funcionamento do modo foco então é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto